O humor, ele tem uma coisa que ele é muito perecível, ele estraga. Coisas que eu falava lá atrás com a chave, é uma coisa que ninguém mais fala. As minhas tias, assim, posso tá fazendo o que for, peça, premiada, posso tá fazendo cinema, tudo. Aí eu faço uma participação no programa da Angélica, elas me mandam, parabéns, a gente tá tão orgulhosa de você. Eu falo, ué! E aí quando eu fiz a reunião com eles, eu nunca esqueço, eu pedi um minutinho, fui no banheiro, eu entrava no banheiro, eu ficava assim no espelho. E tinha uma foto do Bussum, uma caricatura do Bussum ainda no banheiro, eu ficava, Bussum, Bussum, Bussum. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um, meu, seu, nosso, De Lado com o Fefito. O programa que prova que De Ladinho é mais gostoso, mas só fala de baixaria se o convidado ou convidada permitir. Eu não sei se ela vai permitir hoje ou não, mas ela já tem o passado pra ser condenado. Já teve com Cacete Planeta, já teve com Marcos Mion na época da Record, mas também é uma das humoristas mais bem-sucedidas do Brasil. É mãe, formada em publicidades, portanto, quero saber se ela já vendeu a alma. Mia Mello, bem-vinda! Amei! Obrigada, viu? Você vendeu a alma como publicitária, deu peso na consciência e por isso você resolveu ser atriz? Olha, não cheguei a vender a alma, mas eu ficava muito impressionada com umas pessoas... É muito louco, assim, nesse meio publicitário, na época que eu trabalhava, eu ficava meio indignada, porque você tem que ser estressado. Se você senta pra almoçar num dia de evento, você é incompetente. Eu falava assim, ei, olha só, eu preciso dormir, comer... Dá pra descansar, né? Tá, mas como você resolveu ser atriz? Então, eu sempre tive esse lado, né, extrovertido, por exemplo, na agência que eu trabalhava, eles amavam que nas festas de final de ano eu imitava bicho, eu causava, sabe? Eu sempre tava me destacando muito mais por esse lado do que pelo lado efetivo do trabalho, né? Então eu sempre tive um pé ali, mas assim, nunca imaginei que pudesse ser uma profissão, porque eu não tinha ninguém na minha família que era ator ou atriz ou artista. E aí, quando eu tava pra me formar, no último ano da minha faculdade, que eu já tava indo bem pouquinho só pra fazer o TCC e tal, a minha mãe envia um curso, e é maravilhosa essa história, porque eu acho que eu nunca falei o nome do curso, mas era o curso do Wolf Maia. E aí ela abriu o jornal, me chamou, lembro da cena total, me chamou no banheiro e falou, Mia, vem aqui, olha isso, eu tô vendo esse curso aqui. E era um curso que era assim, tipo, você tinha que fazer prova pra entrar, um teste. Aí corta, vou eu lá, faço o teste, passei no teste da escola do Wolf Maia. Era inauguração, faz muito tempo isso, né? Aí depois eu descobri que todo mundo passava, era só um motivo. Mas na hora eu me senti especial, real. E aí fui fazer o tal do Wolf Maia. Foi muito engraçado, porque lá, primeiro, tchau, lá de câmera. Eu fui pegar umas fitas minhas, eu falei, gente, que verô, deixa eu ver isso aqui. Aí eu abri, menino. Não que a minha interpretação seja boa, mas você não tem noção, o cenário era incrível. As câmeras, cortes. Rico, tudo rico. Aí eu lembro, pra te falar, o auge pra mim, foi assim, aí tipo, de tempos em tempos, o Wolf Maia dava um, uma pirulitada lá na escola, né? Dava um giro lá. E aí a aula que ele foi dar pra gente, foi de simetria. Você não tem noção. Você entrava numa salinha, e ele ficava falando se o seu rosto era simétrico ou não. Ah, não acredito, não acredito. Imagina eu, amor, com essa cara assimétrica que tenho. Meio assim, chato, mas eu comecei a fazer como hobby, e lá me deu um clique e eu falei pros meus pais, cara, eu acho que eu quero fazer isso. Aí eles foram tão importantes nessa minha transição, porque eles falaram assim pra mim, Ah, Mia, você se formou super cedo, porque eu entrei na faculdade naquele, nos 17 anos, sabe? Ele falou, você tem 21 anos. Se dá aí 5 anos, vai tentar. E eu fui. Aí eu saí e falei, vou ser atriz. E fiquei meio, como é que faz pra ser atriz? Então, fiquei meio perdida. Aí a minha melhor amiga falou, Mia, lindo, seu sonho, tô muito orgulhosa de você, mas você precisa comer, vestir, se trocar. Então, vamos trabalhar, e aí você vai tentando paralelo. Então, eu continuei sendo publicitária, fazendo uns freelas em agência, tarará, e paralelo tentando ser atriz. Ia fazer teste, só não, aqueles testes de 3, 4 horas, você fica sentada esperando com um monte de modelos, fala, gente, como é que... Nunca achei teste de 50 reais. Nem tinha na época, não tinha DRT. Eu tava começando. Então, eu ia lá, tentava, era tudo estranho, mas alguma coisa me dizia que eu devia seguir, porque todo cenário dizia não. Sua família, hoje em dia, deve ter muito orgulho, então, desse investimento que eles fizeram em você. Mas muito, eles são muito, assim, muito orgulhosos de mim mesmo, assim. E são críticos também, não são aqueles bobos, orgulhosos, que tudo ama. Minha mãe, no começo, ficava assim. Eu não acredito com essa fase no cacete planeta. Ai, gente. Não, assim, eu acho que colocando na balança, a questão foi a seguinte, eu fui muito... Vem uma palavra na cabeça, vou jogar bem como se eu estivesse na análise, porque eu acho importante... Fui muito cabaça. É a palavra mais perfeita pra isso, porque eu era muito nova, sabe? Eu não tinha como peitar as coisas que eu queria fazer lá e acabei indo. Quando eu recebi a proposta pra ir, olha, Fifito, eu acho que eu não me recordo de um momento tão significativo na minha vida, porque eu... O Hélio de Lapinha me ligar, eu fiquei assim, ó... E aí, quando eu fiz a reunião com eles, eu nunca esqueço, eu fui na primeira reunião com eles, com todos na mesa, eu pedi um minutinho, fui no banheiro, eu entrava no banheiro, eu ficava assim, no espelho, olha o que você está... Tipo assim, e tinha uma foto do Bussum, uma caricatura do Bussum ainda no banheiro, eu ficava, Bussum, tá? Só falta você. Tipo assim, foi... É gigante eu ter feito parte disso, mas foi num momento muito ruim. Num momento onde eles tiraram o ano sabático pra voltar diferente, voltou tudo igual. O redator final era o mesmo redator final. O humor, ele tem uma coisa que ele é muito perecível, ele estraga. Coisas que eu falava lá atrás, eu acho que eu ficava... É uma coisa que ninguém mais fala. E ainda bem, isso é evolução, é a vida, é a mudança, sabe que... É isso. Mas ser um humorista mulher já é a mudança. Com certeza, né? Porque num país machista como o nosso, a gente teve muito poucas humoristas mulheres bem-sucedidas. Quer dizer, as humoristas que a gente via na escolinha do professor Raimundo, mas faziam sucesso dentro de um coletivo, assim. Não, e até quem faz sucesso, né? Tem a questão salarial de se ganhar menos, tem a questão, toda a questão que tá intrínseca na nossa sociedade. Por mais que a gente se considere hoje a vanguarda, a gente hoje fala, eu falo o que eu quero, não sei o que, tem uma diferença. É por isso que eu sempre falo, né, das lutas, de minoria, que tem que gritar. Pra daqui muito tempo a gente consiga viver uma normalidade disso. Antes disso, não tem como se elevar. Ah, mas por que que não pode por isso, amor? Pô, isso aqui é retratação histórica que a gente tá fazendo aqui. Então é, tem que ser desse jeito. Estamos de costas, você viu que é feito especial? Amei. Super tecnológico, Mia. É impressionante. Esse momento que a gente vai se fazer perguntas que não tem coragem de se fazer olhando na cara. É que a gente fala pelas costas mesmo. Olha só, o que é que foi pior? Trabalhar a Casseta do Planeta com o Marcos Mion? Não, eu amo o Mion, gente. Mas os meninos do Casseta foram legal. Mas foi uma fase muito mais difícil pra mim. Do Mion, só alegria, orgulho, amo. Tamanho importa, Mia? Ah, importa. Ai, que minha mãe não assiste, importa. Nem minha filha, fodeu. Todo mundo faz aquela linha de ciclo, ai, tamanho não importa, imagina. Nossa, importa. Às vezes importa. Eu, pra mim, já tive experiências e no final acabei estacionando de onde eu achei mais confortável. Claro, depende da vaga. Que metáfora maravilhosa. É uma coisa. Olha só, no meio de tantos projetos que você tem, dá tempo de namorar, assim, com o maridão ainda? Super, super. Olha, a gente tá numa fase muito legal. A gente começou pra sair pra dançar. Ai, eu amo. Só que a gente é muito horrível dançando. Mas é, aí a gente tá muito legal. Eu falei pra ele, cara, é isso, é sair pra dançar. Tá sendo um momento muito vibe. É, os filhos cresceram um pouco, né? A minha filha tá com quase 14 e o outro quase 6. Acho que a gente tá num momento de curtir a gente também. Me conta o seu momento mais constrangedor de carreira. Foi trabalhar na Record? Não, eu amei trabalhar, Fefito, juro. Na Record? Na Record, eu amei. Você tem que ir na igreja? Sabe um que eu odiei? Nossa, vou me queimar até o fim da minha vida. Mas que foi bem constrangedor. Um que chama Acredita na Peruca do Multishow com o Luiz Fernando Guimarães. Por quê? Era meu sonho trabalhar com ele. Porque era um caos. Era tipo um vai que cola, sabe? A gente fazia uma peça por dia. E era tudo muito difícil. O resultado eu vi. Eu falei, meu Deus. Eu nem contei pras pessoas que eu fazia isso. Foi muito ruim. Esse é um bem constrangedorzinho. Você vai pra gente de cadastro de hotel? Você escreve atriz? Escrevo. E o quanto se irrita quando alguém pergunta e diz que novela? Ai, que eu nunca. Calma aí, isso é muito maravilhoso. Eu nunca fiz novela. Você acredita? Pois é, por isso que eu não pergunto. E sabe o que eu amo de paixão? Que as minhas tias, assim, posso estar fazendo o que for. Peça, premiada, posso estar fazendo cinema, tudo. Aí eu faço uma participação no programa da Angélica, elas me mandam, parabéns. A gente tá tão orgulhosa de você. Eu falo, ué? E tudo que eu tô fazendo. A goba, ela tem esse poder muito forte mesmo. Mas nunca fiz novela, né? O que que falta? Eu tô risada. É, eu não sei. Faria. Faria novela. Tá na hora de chamar. Reality Show seria um BBB da vida, assim? Ah, BBB não. De jeito nenhum. Sabe por quê? É me queimar, gente. Imagina. Sei, você é barraqueira. Você não tem cara de barraqueira? Não tem? Ah, me dá duas vodicas. E olha que eu amo fome e dinheiro, hein, amor? Eu amo dinheiro mais ainda. Fama é vós, mas dinheiro eu amo. E as pessoas esperam que você faça humor quando você tá na hora H? Que você conte uma piada em momentos de intimidade? Não, isso não. Mas o meu relacionamento com o Lucas, meu marido é bem baseado na... Ele é bem engraçado também. Alguém já abrochou com você pra você ser humorista? Não. Mas você abrochou, acho que já, viu? Já vi, já vi passar. Acho que já, minha. É maravilhoso, né? Acho que já, eventualmente, ali. É, eu vou te falar, tem uma memória bem conturbada, viu? Ah, não. Todo mundo que abrochou comigo, eu marco. Jura? Eu não. Ah, eu marco pra saber se foi resolvido depois, se o problema tava comigo ou com o outro, né? Que aí a gente... Ah, não. Eu não levo pro meu, não, sabia? Eu tenho certeza que é com o outro, gente. Mas é que acontece. Acontece. Depois desse momento constrangedor, chegou a hora da gente ficar de ladinho. Estamos de ladinho, minha. Essa é a reta final do nosso programa. Eu queria saber de você, assim, num bate-bola, jogo rápido, suas preferências. Brigadeiro ou coxinha? Nossa, você pegou duas coisas que eu não gosto. Você jura? Você poderia falar doce de leite ou bolinha de queijo? Temos uma grande falha de caráter aqui, na verdade. Eu não gosto de chocolate. Mia! Fora desse programa! Acabou. Foi bom te ver. Camis, eu sou muito de chocolate. Cara, mas eu amo doce de leite. Vinho ou caipirinha? Pô, eu não gosto de vinho nem de caipirinha. Meu Deus, eu não gosto de nada. Gosto de cerveja ou gin. Marcelo Adnei ou Rafael Portugal? Ai, os dois são perfeitos. Mas eu gravei uma série com o Portugal, o Homens, que ele faz o pau do Pochado. Já viu? Já. É muito bom. Aquilo é muito hilário. Tipo assim, ele ganhou pro coração. E ele... Não, ele é muito bom. Mas o Adnei, pra imitação, ele é fantástico. Os dois são muito bons. Mussum ou Zacarias? Ai, gente. Isso é difícil, né? É que o Mussum, eu tenho ouvido tanto a banda dele de samba, sabe? Que eu tô muito apaixonada. Eu vou falar Mussum agora por isso. Tá bom. Tata Werneck ou Dani Calabresa? Ai, que difícil. Amo demais as duas, cara. Elas são gêmeas. São mesmo? Gêmeas. E eu amo pessoalmente, sou amiga muito das duas. Barzinho ou balada? Mia, agora você tá dançando ou balada, né? Não, festa, tá vendo? Tudo que você... Vou pôr uma terceira opção, festa. Tá bom, vai. Mar ou piscina? Não tem terceira opção. Tem lagoa, vai. Mar, mar. Mar. Eu não amo de piscina. Romancinho ou mais selvagem? Selvagem. O fim é super difícil. Drama ou comédia? Difícil mesmo. Eu fiz muita comédia, né? E agora, desde que eu comecei, eu remo contra essa correnteza, contra essa maré que eu faço comédia e amo. Porque eu quero fazer drama também, né? Novela. É verdade. Novela. Vamos falar com alguém aí. Vamos chamar o Wolf Maia. Wolf, inaugurei sua escola, amor. Não tá mais na Globo. Ah, então esquece. Morreu, foi pra recorrer. Quero saber agora se é boa de matemática. Vamos lá, fiz com o Mon. Minha mãe me obrigou a fazer com o Mon. Ah, olha, isso é meio raro. E é tenso. Não, eu sou horrível. Mas assim, eu tenho alguma coisa boa porque eu fiz com o Mon. Porque pra recorrer esse programa, você tem que passar pelo Rito. Que é o nosso desafio da matemática. Vai, gente, que medo. Vai. Você vai ter 30 segundos pra resolver soma, subtração, multiplicação, assim. Então, 30 segundos na tela. 5 mais 4. 9. 9 menos 6. Ah, 3. 2 vezes 7. 14. 3 vezes 6. 18. 6 vezes 5. 35. 30. Minha mãe, você fez 5. Ui, eu perdi bem a facinho que é do 5. É, porque eu fiquei nervosa. A gente trocou até porque eu acho que as pessoas estavam começando a colar, vindo prontas pra cá, que a gente tá fazendo a mesma. Super, juro. Foi bem? Foi bem? Ah, vai. Você fez 5. Fez mais que Sabrina Sato e menos que Sônia Abrão. Eu errei bem a do 5, o cara chateada. Minha professora do pulmão, eu fico sem orgulho de mim. 5 é a referência. Só pra encerrar, sabendo que você é humorista, muita gente chega pra você e fala, conta aí uma piada. Não. Ou espera que você seja a engraçadona do rolê? Não, nem um pouco, nem um pouco. Juro, não tem essa cobrança, assim. Eu acho que o que tem, hoje em dia é muito, faz um vídeo pro meu amigo, fala tal coisa, mas eu acho que não tem essa pressão. Acho que com o Fábio deve ser mais tenso, sabe? E do Fábio é muito maravilhoso. Antes era, as pessoas me paravam assim, tem um sketch pra falar pro Fábio. Ah, você deu um recado pro Porchat por você? Óbvio, eu sou a garota propaganda de recado do Fábio. Esse é maravilhoso. O outro agora é, eu tenho uma história pra contar. Você fala pro Fábio, mas é maravilhosa. E uma que é o que eu mais amo até hoje, foi um cara que me ligou, e um amigo, conhecido, me ligou e falou, olha, tô aqui com uma campanha pra fazer de uma coisa super interessante, séria, que é uma coisa de energia, é eólica, eólica. Mandou um áudio de uns 4 minutos e meio, no final ele falou, você acha que o Fábio toparia? Aí eu... Eu só mandei um áudio falando assim, como é que eu vou saber? Fala com ele. Agora eu só vou te cobrar um beijo, um abraço, amor. Eu amei. Porque eu amei que você veio aqui, miau. O programa foi muito legal. Eu amei, eu tô com muita vontade de vir, foi o máximo. Um beijo, tchau. Tchau, amei. Uau.